Olá galera, tudo bem? De Elétrios da empresa Infratec. Eu vou apresentar para vocês aqui mais um cliente que acabou de ser atendido pela empresa. Nós estamos aqui na cidade de Vinhedo, na região de Campinas. Nós acabamos aqui de instalar dois equipamentos da LG 9000 BTU. Aqui nós fizemos também a infraestrutura do ponto elétrico. Aqui ficou a primeira evaporadora, no primeiro cômodo. Agora eu vou apresentar para vocês o outro equipamento. Bom galera, a gente chegou aqui no outro cômodo. Está aqui a outra evaporadora, equipamento super silencioso LG. Já é um equipamento inverter, tá? Esse equipamento aqui, em relação ao equipamento convencional, consegue economizar na tua conta de energia até 60% de economia. Agora eu vou descer e apresentar para vocês a instalação das condensadoras. Chegou aqui onde ficou instalado a primeira condensadora. Então aqui o pé direito é bem alto. A condensadora ficou aqui. Aqui nós fizemos o dreno com a mangueira cristal, olha. Vindo aqui pelo cantinho até o rodapé do jardim. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as outras condensadoras. Ó, a última máquina aqui. O dreno aqui, está indo pela calha do telhado. Todas as máquinas quente e fria. É isso aí. Se você que precisa do orçamento, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 9-8206-3403. Ou pelo e-mail servicos-infratec-bol.com.br Eu vou deixar para vocês o make-off de como foi a nossa instalação. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.